Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra, uma instrução, um ensinamento para os amados irmãos e falar um pouco acerca dessa profecia que o pastor Ezequias, ele profetizou agora recente, acerca de algo que está para acontecer agora no dia 30 de março, onde vai ter muitas mortes em vários lugares, em várias partes do mundo e muitas pessoas estão compartilhando esse vídeo nos grupos de WhatsApp, muitas pessoas estão com medo e eu quero trazer uma revelação à luz da palavra de Deus. O que é que nós devemos fazer quando nos deparamos com uma profecia? Independente de quem seja o profeta, vamos analisar a profecia de acordo com as Escrituras Sagradas. As pessoas ouvem as profecias, as revelações e os sonhos e elas acreditam de imediato e elas ficam atemorizadas, elas ficam morrendo de medo. Eu vi duas profecias, a do pastor Ezequias e de uma outra irmã. Ambas as profecias, elas se pareciam muito, parece até que um assistiu o vídeo do outro e depois profetizou em cima daquele vídeo que tinha assistido. Alguns textos que a irmã utiliza para embasar a profecia dela, são textos que não tem absolutamente nada a ver, texto que está lá em Apocalipse, capítulo 12, que fala sobre a queda de Satanás. Isso é na Grande Tribulação. Também fala sobre o cavalo amarelo, o cavalo da morte, isso está lá em Apocalipse, capítulo 6, e também é para a Grande Tribulação, não é para o nosso tempo, não é para o nosso tempo presente, não, mas isso é para o período da Grande Tribulação. Eu quero ler aqui alguns textos que vai te dar a orientação necessária para você saber como julgar as profecias, à luz da Bíblia. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, o versículo 22 é a chave. Nós temos que pegar esse versículo e nós temos que analisar as profecias de acordo com esse versículo. O que Deus está dizendo aqui é que nós temos que julgarmos a profecia, nós temos que julgarmos a revelação, o sonho, seja lá o que for, que o profeta esteja proferindo em nome do Senhor. Então, aqui está dizendo o quê? Se a profecia não se cumprir, não foi o Senhor quem falou através da boca do profeta, mas o profeta, de forma soberba, falou através de si mesmo. Não estamos aqui para julgar o profeta, o pastor, a irmã, se eles estão mentindo, se eles estão inventando, não. Eu estou aqui para trazer essa orientação, para dizer para você que à luz da Bíblia, nós temos que julgar essas profecias. Nós temos que analisar de acordo com o contexto bíblico. E eu quero trazer mais alguns textos que eu separei aqui, como por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 29 diz, e falem dois ou três profetas e os outros julguem. Julguem o quê? Julguem a profecia. Então, nós temos que aprendermos, irmãos, a julgarmos as profecias e não acreditarmos de imediato. Porque muitos falsos profetas, não estou dizendo que é o caso do irmão, do pastor, nem da irmã, mas muitos profetas, falsos profetas têm se levantado. E às vezes as pessoas, elas acabam, por exemplo, têm um sonho. Não significa que aquele sonho seja uma revelação da parte de Deus, ou que seja um sonho que Deus está dando para aquela pessoa e que vai se cumprir. Mas ela tem aquele sonho, ela coloca na cabeça que é Deus que está falando, e aí ela grava um vídeo e ela transmite essa mensagem, esse sonho, e as pessoas pegam aquilo ali, pessoas de mente fraca, pessoas que não conhecem as escrituras, acreditam que aquilo ali realmente é uma profecia, é uma revelação, é algo de Deus que vai se cumprir e começa a propagar nos grupos e rapidamente viraliza. Muitas vezes nós criamos um conteúdo, um vídeo aqui de instrução, de ensinamento, e as pessoas desprezam, não dão valor. Mas quando surge esse tipo de conteúdo, uma profecia alarmante, as pessoas elas divulgam, elas compartilham, elas acreditam, elas sequer vão analisar as escrituras para ver se aquela profecia tem alguma coisa a ver com o que está escrito. Porque a melhor forma de você julgar uma profecia é ver se ela está de acordo com as escrituras. Por exemplo, uma profecia onde diz que vai haver desastre, catástrofe, todo mundo vai morrer. Espera aí, e que Deus é esse? Que só vai profetizar destruição. Deus não vai profetizar que as pessoas podem se arrepender e que se as pessoas se arrependerem, se elas orarem, o Senhor vai tirar esse mal, como ele fazia lá no Antigo Testamento. Mas as pessoas profetizam que vai vir destruição, vai vir destruição, e estamos diante dessa pandemia, muitas pessoas estão morrendo, aí as pessoas pegam e... Ah, vai haver muitas mortes. Já está havendo muitas mortes. Já está havendo muitas mortes. Agora, algo muito importante, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para trazer essa instrução para você, e já para prever o que é que vai acontecer quando chegar o dia 30, agora de março, quando passar esse dia 30 de março e não acontecer nada, sabe o que é que essas pessoas irão dizer? Ah, foi porque nós oramos, ah, foi porque nós jejuamos, e o Senhor desistiu de mandar o mal, desistiu de matar as pessoas. Presta atenção, se não vai ser isso que vai acontecer. Quando passar o dia 30 de março, que não acontecer o que eles estão prevendo nessas profecias, aí eles vão ficar envergonhados, vão passar óleo de peroba na cara, e aí vão criar um outro vídeo dizendo, irmãos, está vendo aí? Por isso que eu pedi para vocês jejuarem, por isso que eu pedi para vocês orarem, consagrarem, para que Deus não permitisse que esse mal viesse. Mas, a profecia é muito clara. Vai haver muitas mortes, as pessoas caindo nas praças, nas ruas, nas calçadas, nos supermercados, e sendo transmitido através dos jornais, através das mídias. Se isso não acontecer, e eu acredito que não irá acontecer, porque a profecia não tem embasamento bíblico, o profeta vai ser envergonhado, vai passar vergonha, e aí vai vir com a desculpa que foi a oração, foi o jeju que não permitiu que esse mal acontecesse. Olha só, carta 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Observe que existe três tipos de profecia. a profecia humana, aquela profecia que o próprio cidadão, ele vai, inventa e profetiza, a profecia da carne. Existe a profecia diabólica, onde o diabo usa a boca do sujeito e ele profetiza. E muitas vezes, a profecia diabólica, ela se cumpre, porque o diabo profetiza, e depois ele vai lá e cumpre. Eu lembro que, uma vez o meu cunhado, meu ex-cunhado, ele falou, ele falando para mim, ele disse que um cidadão estava cheio de cachaça. Chegou para ele e disse, venda a sua moto, senão, tal dia você vai sofrer um acidente. E tal dia ele sofreu aquele acidente. Profecia diabólica. O diabo falou e ele foi lá e cumpriu. E tem a profecia de Deus. É por isso que aqui diz, para nós termos bastante cuidado e julgarmos. Nós temos que julgarmos. Por quê? Porque existem muitos falsos profetas, e existem pessoas que profetizam da carne para atrair a atenção das pessoas, para ganhar audiência. Então, nós temos que termos muito, muito cuidado. E, eu deixo também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós temos que sermos como os crentes de Bereia. Olha só o que os bereianos, eles fizeram quando o apóstolo Paulo chegou lá, pregando a palavra de Deus. Preste bastante atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, em diante diz, logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando eles chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia, nas escrituras, se as coisas eram de fato assim. De sorte que muitos deles creram, bem como mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Paulo e Silas chegam lá na cidade de Bereia, pregando o evangelho, na sinagoga. O que foi que aquelas pessoas fizeram? Bom, se você está falando, agora eu quero que você me improve nas escrituras. E aí Paulo e Silas iam provando, mostrando nas escrituras, e eles iam examinando as escrituras, para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam pregando, verdadeiramente estava de acordo com as escrituras. E quando nós vamos para Mateus 22, 29, olha só o que Jesus diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas são enganadas e levadas por todo e qualquer vento de doutrina, porque não têm o hábito de examinar as escrituras. Não têm o hábito de examinar as escrituras. Aí na profecia, o pastor, ele pede que as pessoas unjam os ombros das casas, unjam as vossas casas. Meus amados, isso não existe. Hoje, nós não precisamos estar ungindo casa, nós não precisamos estar ungindo carro, nós não precisamos estar ungindo foto, ungindo roupa, ungindo paredes, nós não precisamos fazer absolutamente nada disso. Ungir, ungir, não é uma função para qualquer pessoa, não. Essa função foi otorgada aos presbíteros, de presbítero para cima, presbítero, evangelista e pastores. E isso mais para os enfermos. Se alguém está enfermo, olha só o que diz as escrituras. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Mas se você ler o próximo versículo, vai dizer, e a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé salvará o enfermo. Mas a função de ungir não é de um irmão, não é de uma irmã, não é de uma dirigente de ciclo de oração, não é de um auxiliar, não é de um diácono, é de um presbítero, de um evangelista e de um pastor. E ungir pessoas, não ungir objetos, aparelhos, casas, não. Então, quando nós vemos isso aqui, é falta de informação. Unja as vossas casas. Não precisa ungir casa nenhuma. Sabe como é que você guarda a sua casa? É você vivendo uma vida de santidade, é você orando, é você meditando na palavra, é você louvando ao Senhor, é você consagrando a sua vida. A sua casa já está ungida. É desta forma. Não é pegar olhos e sair jogando nas paredes, passar lá na frente da casa. Nós lemos nas escrituras que isso aconteceu onde? Lá no Egito, quando Deus ordenou que todo israelita passasse o sangue do cordeiro no umbral das vossas casas. Mas, de lá para cá, não tem mais essa necessidade. Então, não acredite em tudo o que você vê, em tudo o que você ouve, não compartilhe esse tipo de vídeo, porque isso só faz trazer pânico para as pessoas. Essa é a grande realidade. Esse tipo de vídeo só vem para trazer pânico. Moisés, então quer dizer que você não acredita em profecias? Eu acredito em profecias. Tem profecias, irmãos, que saem aí que nós vemos que está de acordo com a palavra, mas profecias do tipo, como eu vi uma agora recente em um grupo de WhatsApp de obreiros, eu boto a mão na cabeça e penso, meu Deus, como é que um obreiro tem a infelicidade de compartilhar um áudio desse, esse tipo de profecia? Olha um dos conteúdos da profecia. E Deus me disse que aqueles que não acreditassem, Deus ia ferir com câncer na garganta. Meu Deus, não. Porque nós não somos obrigados a acreditar em profecia nenhuma. A única profecia que nós temos a obrigação de acreditar é essa aqui, a palavra. Porque essa é infalível. Toda outra profecia que não for essa aqui está sujeita a erro. Por quê? Porque é um ser humano que está sendo usado como instrumento e não está sendo inspirado como foram os autores da Bíblia. Então, toda profecia tem que ser julgada. Você não é obrigado a acreditar. Você tem o direito de julgar. Você tem o direito de duvidar e aguardar o cumprimento. É, vai agora para 30 de março? Vamos aguardar. Se não acontecer, o profeta é mentiroso. Eu julgo se está de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, eu descarto. Espero que você tenha gostado. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha. Deixe um comentário por baixo dizendo o que você achou. Ok? Deus abençoe e um beijo no coração. e um beijo no coração. Tchau.